Refletiu a luz divina Com todo o seu esplendor Vem do reino de Ossalá Onde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos iluminar A Umbanda é paz e amor É um mundo cheio de luz É força que nos dá vida A grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Como a nossa lenhão Levando ao mundo inteiro A bandeira de Ossalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Ossalá Respeito o rufado dos tambores Batuque que traz e que leva Nossos ancestrais protetores Livrai nossa gente da treva Caboclos, ereis, orixás E o povo que dança na rua Ilumine o meu caminhar Com brilho e a força da lua Oh, Gunhê Oh, Doiá Oh, Kiarô Ora, Iê, Iê Epa, Rei Saluba, Totô Caô, Cabecilé Epa, Babá Bate, tambor Quero ver o tambor ecoar Cada palma que bate o tambor Firma ponto no pé do Gongá Vê quem chegou Veja quem acabou de chegar Quando o Ogão mete a mão no tambor Faz a gira do mundo, gira Urumila Orishalá, meu Pai Orishalá, meu Deus Orishalá, meu Pai Orishalá, meu Deus Orishalá, meu Pai Venha a pena de nós Venha a dor A volta do mundo é grande, meu Pai Seus poderes são maiores A volta do mundo é grande, meu Pai Seus poderes são maiores Ah, eu vim de longe Muito longe Eu posso dizer com certeza Ah, eu vi tanta beleza Eu tive tanta surpresa A minha vida é feliz Eu sou assim como um gato Que vai abrindo o caminho Fui ao quintal do vizinho Com a permissão da raiz A África me deu beço Moraleando, agradeço Do Egito, Judá e a Roma Em todo canto Só é livre Quem guarda no coração Sua herança E tem total confiança E busca sua segurança Na força de suas raízes Os homens Os homens São de cores Diferentes Mas por dentro Parecidos Ao qual os deuses De mundos instantes São semelhantes De uma mesma tribo Oro-mi-ma Oro-mi-ma-ya Oro-mi-ma-ya Abado-a-ye-ye-ho Oro-mi-ma Oro-mi-ma-ya Oro-mi-ma-ya Abado-a-ye-ye-ho Ai, ai, ô-xu Ai, ai, ô-xu Ora, iê-ye Ora, iê-ye-o Já que você Deu licença Pra essa nega Falar Não duvidem Da cabeça Que tem coroa Cocá Nenhuma auréola Resiste a tempo Sem se apagar Se não tiver A serviço De Deus Ou de um orixá Preta velha Vem de longe Minha crença Tem estrada Moço Exige o respeito Tua voz É malcriada Não seja Tão leviano Respeite Minha ruanda Tem quase Cinco mil anos Desiste-se A minha banda Às vezes Os corações Que creem Em Deus São mais Duro Do que Os ateus E jogam Pedras Sobre as Catedrais Dos meus Deuses E orubais Não sabem Que nossa terra É uma casa Na aldeia Religiões Na terra São achotes Que clareiam Religiões na terra São achotes Que clareiam Mãe canse Oh Canse Oh Mãe Canse Baba 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 Epa Ui Uri Ui Atakurito Baba Epa Oh Mikura Ure Epa Oh Kuala Mi Kuala Epa Oh Baba Ami Kure Ure Epa Epa Mase Kue 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 Baba O Tung Epa Kue Obata O Rish Alá Epa Kue Kue Ami Dum Dum O Rish Alá Rish Alá